Em 1954, o Brasil dançava ao compasso das memórias, como um velho samba que ecoava nas ruas de Paralelepípedos. Nas esquinas, senhores de chapéus inclinados trocavam olhares com senhoras de vestidos floridos. As rádios sintonizavam canções que embalavam nossos sonhos, como Ai que Saudade da Média e Feitiço da Vila, tocadas na Rádio Nacional. Nas praças, bancos de madeira testemunhavam confidências e juras de amor. Os bondes rangiam pelos trilhos, levando consigo histórias de vida e desencontros. E nas feiras, as barracas coloridas ofereciam frutas suculentas, como mangas, cajus e bananas douradas. Mas não era só de poesia que vivia o Brasil de 1954. Era um tempo de transformações. Getúlio Vargas, com sua voz grave e olhar profundo, governava o país. O atentado da rua Toneleiro abalou a nação, revelando segredos e intrigas nos corredores do poder. E no trágico agosto, o presidente se despedia com um tiro do coração, deixando um vazio que ecoaria por décadas. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a colaboração dos gentis amigos na audiência deste vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito, se inscreva. Senhoras e senhores, hoje convido os gentis amigos a embarcar comigo numa viagem fascinante de volta aos encantos do Brasil de 1954. Uma época que pulsava com os ritmos de uma nação em constante transformação, entre desafios e conquistas. Vamos explorar juntos as nuances da vida, da cultura e dos acontecimentos marcantes que moldaram o cenário brasileiro na metade do século passado. Se preparem para se transportar para uma onda de alegria e felicidade. Apertem os cintos, porque a viagem no tempo está prestes a começar. O ano de 1954 foi um dos mais conturbados na história republicana brasileira. Em fevereiro, 82 coronéis, apoiados pelo então ministro da guerra, general Ciro do Espírito Santo, divulgaram o manifesto criticando as greves dos trabalhadores e o custo de vida. Por um lado, o presidente demitiu o ministro e colocou no Ministério da Guerra o general Zenóbio da Costa, aceito sem restrições pelos militares, por ter sido um dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A crise econômica do Brasil era grave em 1954. Havia os fatores externos da crise do preço internacional do café e a dificuldade da venda da safra e o fator interno do aumento do salário mínimo e do custo de vida. Estes fatores econômicos estavam causando tensão e gerando uma crise política até aquele momento contornado pelo presidente Getúlio Vargas. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda levou um tiro no pé e seu acompanhante, o Major Vaz, foi morto com dois tiros. A imprensa teve papel importante nos acontecimentos de agosto de 1954. O crime de Rua Tonereiros mobilizou a maior parte da imprensa na campanha pela renúncia do presidente. O agravamento da crise política, que agora se transformar em político militar, levou o presidente ao suicídio no dia 24 de agosto de 1954. A história conta que na manhã do dia 24 de agosto de 1954, após o suicídio do presidente Getúlio Vargas, seu genro, o governador do estado do Rio de Janeiro, Hernani do Amaral Peixoto, encontrou um envelope ao lado da cabeceira da cama. Ao abri-lo, verificou se tratar de uma carta de despedida. Oswaldo Aranha, que retornava ao Palácio do Catete, ao saber da morte do presidente receber a carta, o telefone começou a lê-la para a Rádio Nacional. Mas, muito emocionado e chorando, não pôde concluir a leitura, que ficou a cargo do seu filho, Ocliris. E, assim, o Brasil inteiro tomou conhecimento desse verdadeiro testamento político. Mataram Getúlio! Gritavam os populares nas inúmeras manifestações que se seguiram à notícia do suicídio do presidente. No Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e capitais do Nordeste, a multidão mostrava a cara e a manifestava profunda revolta com o desfecho trágico da dura campanha oposicionista contra o presidente Vargas. A morte do presidente Vargas causou enorme comoção nacional. Milhões de pessoas foram às ruas manifestar seu pesar pelo fato. Milhares e milhares de pessoas fizeram filas para ver, pela última vez, o seu presidente. O vice de Vargas, Café Filho, assume a presidência do Brasil e se torna o décimo oitavo presidente. No mês de dezembro, chefes militares divulgam um documento onde apoiam para as eleições presidenciais de 55 uma candidatura única de União Nacional visando apaziguar a crise política nacional. Falando agora sobre futebol, no dia 16 de junho, tinha início, na Suíça, o quinto campeonato do mundo de futebol organizado pela FIFA, no qual participavam 16 equipes. No dia 4 de julho, termina esse campeonato. No final, saga-se campeã a Alemanha Ocidental depois de vencer a Hungria por 3 a 2. No dia 4 de janeiro, nos Estados Unidos, o cantor Elvis Presley gravava o seu primeiro disco. Era o começo da carreira do rei do rock. Você sabia que 11 de abril de 54 é o dia mais sem graça de toda a história do mundo? Pois é, essa afirmação foi feita através de uma pesquisa de um programa feito pela Universidade de Cambridge, que analisou fatos que envolvem pessoas, lugares e eventos para bater o martelo nessa questão. Pois é, mas eles não conhecem o Brasil, o carnaval que dura o ano inteiro. Que tal agora conferirmos as músicas mais tocadas no Brasil e no mundo? Vejamos! Lembra? Todos os carros tinham um motor refrigerado a água, suspensão por molas e um comprido eixo cardã. Aliás, não eram todos, porque naquela época apareceu um carro bem diferente, com motor refrigerado a ar, com barras de torção e sem aquele comprido eixo cardã. E agora vamos falar dos carros, os veículos que mais circulavam nas ruas brasileiras no ano de 1954. 1954. gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui o nosso vídeo lembrando não se esqueçam de curtir e compartilhar caso o amigo ainda não seja inscrito em nosso canal por obsequio se inscreva e até o próximo vídeo pessoal